Renato, então assim, minha dúvida hoje é a seguinte, até um caso concreto que chegou para analisar e eu fiquei pensando nas variáveis dessa questão. É o seguinte, um senhor faleceu, faleceu até de Covid, ele tem na conta poupança um saldo positivo, até alto, um dinheiro alto, que é suficiente até para poder pagar o débito do cartão de crédito que ele tem nesse mesmo banco. E, em tese, sobra até dinheiro, pagaria o cartão e sobraria dinheiro até. E o banco, o filho dele, em conversa com o gerente do banco, foi informado que ele não tinha aquela autorização para o débito em conta. E, nesse decorrer do tempo, o que aconteceu? O banco foi e negativou o nome dele. Então... Ele está com... Não porque ele só tem esse bem, só tem isso. Vai ter que abrir o inventário, nomear um inventariante, o inventariante vai lá, pede uma tutela para poder resolver isso. Para poder, através de alvará judicial, dentro do próprio inventário, sem abertura de inventário. Não tem como calvar essa negativação, a minha dúvida é no seguinte, havendo crédito, não haveria como, assim, nenhuma tese que a gente poderia levantar, que essa negativação é indevida, mesmo ele tendo saldo suficiente em conta corrente, que a pessoa deu o nome negativado depois de falecido. O problema... Entendi. O problema é que o contrato era expresso no sentido de não poder fazer esse crédito. A gente briga aqui, passa a vida brigando, porque os bancos fazem isso. Às vezes, ele tem o cartão, o banco vai lá, pega o dinheiro da gente e paga o cartão. Aí a gente entra com um processo justamente... Nesse caso, o banco agiu certo. Então, vai ter que fazer o inventário mesmo. Faz o inventário. Um levantamento. Pede a tutela para resolver essa paradinha. Só através de Alvará mesmo e nada de indenização. Não estou vendo, não, Andressa. Puxa. Eu confesso que eu fiquei com muita dúvida quando ele me trouxe essa questão essa semana. Estou refletindo bem em relação a isso, porque se não tem essa autorização, eu acho que é aí que pega. Pois é. Pois é. Desculpa, minha querida. Só foi bola fora contigo e com o meu lado. Não, faz parte. A gente está aqui para isso, para aprender e evitar até... Você poderia ter entrado com o processo. Você poderia entrar com o processo. Via ali e tal. Aqui é para a gente realmente não errar. Vamos errar, vamos errar aqui. Vamos errar, vamos errar no breakout room. Aqui é para errar. Aqui tem todo o direito de errar. Aqui tem todo o direito de errar. Aqui tem todo o direito de errar.